Invisível Invisível É esquecível Quando alguém te faz sentir Que não existe O que fazer Com entender Não importa O que pensam Quando sei que meu Senhor Está comigo Podem falar Me desprezar Ai, amigo Forte sou Por tudo que passei Deus Presente Solidão Não mais existe Em mim Que amada sou Tua filha sou Contigo estou Até o fim Invisível Invisível É esquecível Quando alguém Quando alguém te faz Sentir Que não existe O que fazer O que fazer Com entender Não importa Não importa O que pensam Quando sei que meu Senhor Estão Estão Está Estão 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 De Geramina Anzo, com educação, com construção de Quedê. Desse o bila da não moala sebe de fé qual o mado que não é na sebefa, na cuncefa. Nipati sen, não fica sabido como não moala não tem valor. Moala forte, moala vencedora, moala trabalhadora. Ozen, zanove de setembro, sabe lembrar não tudo moala de São Tomé com o príncipe como não tem valor? Não bila ter condições de ndabauê. Isso é um amandian, uma lembrança da Igreja Universal na São Tomé, da não tudo moala de São Tomé com o príncipe. Isso muda só que a lança a bênção da não.